Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo dessa prática religiosa. Quando você olha para esse universo do sagrado, ele vai tendo diversos níveis de relacionamentos com Deus, com o universo, com o próximo. E aí vocês podem analisar o seguinte, que vai se assumindo diversas formas. E aí, quando você olha para um rito, naquele rito tem a ideia do sagrado. Quando você olha, por exemplo, para um objeto que é de dentro da igreja, aquele objeto tem uma ideia do sagrado. Uma dança dentro do universo do mundo dos índios pode ter uma dança com o sistema religioso. Se vocês analisarem, tem as crenças diversas que têm seus pontos, que para eles são sagrados. Por exemplo, até a mandinga, o despacho, o feitiço, os símbolos, carregam a ideia de sagrado. Claro que esses sagrados que nós estamos falando podem ser de diversos níveis ou categorias. Existem os sagrados que estão fora da Bíblia. Fora da Bíblia. Nós, por exemplo, não atacamos a religião e a crença de ninguém. Cada pessoa tem a sua forma de crer e expressar a sua crença. E tem também a ideia de se levar àquilo como sagrado. Eu vou dar aqui um exemplo. As pessoas que são católicas, elas têm as imagens de escultura como seus símbolos, como também expressão do fé. Eles acreditam dessa forma. Nós que somos cristãos, à luz da Bíblia, nós acreditamos que não é um procedimento correto. Mas não é meu dever atacar, meu dever orientar, meu dever expor meu ponto de vista da forma que eu creio. Mas eu não posso atacar a ideia do sagrado do outro. Por quê? Porque é a forma dele crer, é a forma dele entender o seu sagrado. Então, cada religião vai tendo a sua ideia sobre o sagrado e vai construindo a sua teologia e também a sua vida prática. E aí nós podemos analisar, eu coloco aqui nesse ponto, que essas questões vão fazendo separação entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Vou dar um exemplo aqui. Quando você, um sacerdote ou um padre, quando ele está com uma roupa que ele vai ministrar, ele tem a ideia que aquela roupa é sagrada para ele estar ali no altar. Fora do altar, ele usa um terno, ele usa outra coisa. Por quê? Porque, como ele está ministrando, a ideia é que tem que ser uma roupa adequada para aquela ministração. Um outro exemplo. Digamos que foi separado esse objeto aqui para a igreja. Então, a igreja tem a ideia de que aquele objeto é sagrado. Como é sagrado, ele não faz parte do comum, ele não faz parte do profano, ele faz parte do sagrado. Vocês se lembram que eu li aqui os pães da proposição e o próprio sacerdote falou de pão comum. O pão comum é aquele que se come na padaria, aquele que se come na lanchonete. O pão sagrado é aquele que pode estar na santa ceia e que não pode ser tratado como um objeto trivial, comum. Por quê? Porque carrega a ideia do sagrado. E o sagrado não pode ser violado, o sagrado não pode ser vilipendiado, o sagrado não pode ser desrespeitado, o sagrado tem que ser valorizado. É lamentável o que eu vejo hoje nas mídias, na internet, o quanto as pessoas estão perdendo a ideia do sagrado. Fazendo piadas com o sagrado, fazendo brincadeiras com o sagrado. Muitos cultos estão perdendo a sensibilidade do sagrado e não estão tendo a ideia da reverência perante Deus. São brincadeiras, caem no chão, rolam, se jogam. E aí a ideia do sagrado, da reverência, do respeito, onde está. Então, é muito importante que nós tenhamos essa matriz do sagrado na teologia, na pregação, no louvor. Se não, se perder essa ideia do sagrado, banaliza, gente. Banaliza. Banaliza. É lamentável. Eu quero dizer isso aqui hoje para os senhores e as senhoras que me escutam aqui, que perder essa ideia do sagrado vai criar essa banalização horrível. E aí vocês sabem que essas formas que vão se tendo do sagrado, ela era muito importante. E um objeto, ele vai manifestar aquilo que é chamado de hierofania. Hierofania é a manifestação do divino no sagrado. Isso aí você pode observar. É a manifestação do divino ou do sagrado. E aí você tem essa matriz que, na verdade, ela traz esses elementos para a religião. É muito interessante vocês atentarem para essa particularidade que nós estamos...